É o canal Eu sou a Cláudia e estou aqui na cozinha experimental do Fantástico Fantástico, aquele feijão que nós vamos fazer hoje com costelinha na moranga Anote os ingredientes 2 xícaras de feijão Fantástico 6 xícaras de chá de água 3 colheres de sopa de óleo 1 colher de chá de alho triturado Fantástico 2 colheres de sopa de cebola picada 700 gramas de costelinha salgada 1 colher de sopa de tempero pronto Se a costela estiver salgada nós vamos retirar o tempero 1 pimenta a gosto e cheiro verde E a moranga Primeiro vamos cortar essa moranga Vamos partir retirar esta tampa Retire as sementes da moranga Coloque a moranga de boca para baixo em uma travessa e leve ao microondas por 10 minutos Vire do outro lado e deixe por mais 10 minutos Coloque o feijão para cozinhar Vai a água E levamos ao fogo até que o feijão esteja meio macio para que o sal da costelinha não endureça o feijão Coloque as costelinhas para ferventarem bastante água até que estejam macias Lave bem antes de colocar para cozinhar para retirar o excesso de sal Vou colocar a costelinha que já está macia Na metade do cozimento do feijão para terminar de passar aquele gosto Depois de cozida a abóbora moranga vamos retirar o miolo Vamos fazer o refogado Vou colocar o óleo O alho triturado fantástico A cebola Quando o refogado estiver pronto acrescentamos a abóbora moranga O feijão fantástico com a costelinha que já vai estar pronto Deixamos por alguns minutos para que transforme essa abóbora num creme Acrescentamos o cheiro verde A pimenta a gosto E provamos o tempero Se necessário acrescentamos um pouquinho de tempero completo fantástico Para servir colocamos dentro da moranga E está pronto mais uma receita com feijão fantástico Na próxima semana estarei aqui para passar mais uma receita interessante para você E até a próxima semana estarei aqui para passar mais uma receita com feijão